Boa noite a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui em mais um GC Online com você e com toda a sua família. Ao longo dessas quintas tem sido tão preciosos os nossos encontros aqui nesse lugar, contigo na sua casa. E nós cremos que hoje vai ser também um dia precioso para você, aí de onde você estiver participando conosco. Antes de começarmos esse GC ou para iniciarmos esse GC, nós queremos então orar pela sua vida, pela nossa vida, por cada líder de GC, por cada anfitrião, por cada pessoa que participa de um GC, em nome de Jesus. Aí da sua casa, se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós te louvamos e nós te engrandecemos, exaltamos o teu nome nesta noite. Reconhecemos, ó Pai, o teu poder, a tua capacidade de curar, de transformar, Pai. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é fiel e bom a todo tempo, Pai. Reconhecemos, ó Pai, que desde a antiguidade não se viu e não se ouviu de um Deus como o Senhor. Por isso, nesta noite, nós levantamos nossos corações a Ti e nós pedimos ao Senhor para que o Senhor encontre, Pai, a cada coração nesta noite, Pai. Encontre, ó Pai, os corações que estão enfermos, ó Pai, hospitalizados. Encontre, ó Pai, os corações que estão fragilizados com medo, Pai. Encontre, ó Pai, os corações que estão quebrados, aprisionados, Deus. Deus, que onde houver uma pessoa participando desse GC, não somente ela possa ser alcançada pela tua graça e pelo teu amor, como também os demais familiares e parentes, Deus. Eu oro, Pai, para que seja um tempo precioso aqui com os meus irmãos. Eu oro, Pai, para que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite. Eu creio, Pai, nós cremos em ti, Pai, e que enquanto nós estivermos levantando o teu nome, adorando o nome do teu Filho, o Senhor faça algo em nós e por nós, em nome de Jesus. Amém. É sempre bom estar com vocês. Mais uma vez está aqui com a gente o Anderson e o Matheus. É o nosso GC. Talvez você se pergunte assim, o que eles fazem toda quinta? Isso aqui também é um GC, é um encontro de um grupo de crescimento, né? Nós estamos aqui partilhando a reflexão da semana e também instruindo a vocês como fazer e como desempenhar, ou como desenvolver o seu próprio GC, né? Ó, quero dizer para você, investir no seu GC. Invista no seu GC, né? Toda quinta nós estamos aqui. E pelo menos uma quinta-feira de cada mês, a gente traz uma temática muito atual, né? Para a gente poder conversar um pouco. Nós já falamos sobre várias coisas. Nossa última conversa mais atual foi sobre o cristão e a internet. E hoje, nós queremos falar sobre o setembro amarelo, né? Nós queremos começar dizendo que nenhuma dor precisa ser individual. E para poder conversarmos sobre isso e meditarmos na Palavra de Deus, nós vamos ler o texto de Gálatas no capítulo 6. Gálatas 6. Vamos ler somente um versículo. Gálatas 6. Gálatas 6. Galas capítulo 6 a partir do verso 2. Nós vamos ler somente o versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. O apóstolo Paulo fala assim. Levem os fardos uns dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim, cumpram a lei de Cristo. Até aí. Pai, nos ajude nessa noite a compreendermos as Tuas verdades. Em nome de Jesus. A gente já sabe que o apóstolo Paulo, ele é um missionário, né? Que está não somente plantando igrejas, mas também dando suporte a todas as comunidades que existiam naquela comunhão primitiva, né? Após a ascensão de Cristo ali. E aqui numa carta que ele escreve para os irmãos cristãos da região da Galáxia, né? Ele diz essa verdade, né? Levem as cargas pesadas uns dos outros e assim cumpram a lei. E na lição de hoje, a nossa proposta, o nosso desejo é de falar sobre o setembro amarelo. Mas eu quero fazer uma introdução aqui acerca do que Paulo está dizendo. Essa carta ou essa epístola de Paulo aos Gálatas é famosa pelas explicações e os esclarecimentos que o apóstolo Paulo traz em relação ao evangelho pregado por ele. E que ele também havia ensinado para aqueles que tinham sido confundidos pelos falsos mestres. Eu sei que você vai lembrar que ao longo de vários encontros nossos aqui, nós falamos com vocês, ou falamos entre nós aqui, que o apóstolo Paulo, ao ensinar o evangelho, ele também está combatendo a falsos evangelhos. algumas pregações que não glorificavam a Cristo e que visavam confundir esses novos convertidos, né? Esses homens e mulheres que estavam se achegando a Deus. Esse evangelho é mais sublime, é a mais sublime exibição do amor de Deus. Por isso, não nos surpreende que depois de esclarecer o evangelho, Paulo esclareça também sobre o amor de Deus. Então o apóstolo Paulo não somente esclarece o teor do evangelho, como também esclarece o que é esse amor. E nós já falamos sobre isso aqui. Porque se há uma confusão acerca do que é o evangelho, eu facilmente sou confundido a crer que Deus me ama por aquilo que eu faço. Então quando o apóstolo Paulo está trazendo luz sobre o que de fato é o evangelho, ele também consequentemente está trazendo luz sobre esse amor que nos alcança apesar de nós, que te alcança apesar de você. Aqueles que sabem que Cristo os amou levando a carga de seu pecado, também sabem que o amor, ou que amar, é levar a carga dos seus irmãos e irmãs na igreja. Não somente na igreja, mas também fora dela. Nós somos chamados enquanto cristãos a levarmos as cargas uns dos outros. E aí já começa então o nosso bate-papo, o nosso pensamento acerca do setembro amarelo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, o Anderson, levai as cargas uns dos outros. Quando ele fala isso para os irmãos e os seus ouvintes, a primeira coisa que ele está lançando por terra é o desejo por qualquer coisa egoísta. Porque levar a carga uns dos outros, ou levar a sua carga e você a minha, pressupõe que o peso que aparentemente é meu, não é meu, é nosso. Como que o Anderson entende assim quando o apóstolo Paulo fala assim, o Anderson, leve a carga do Mateus. Como é que isso soa aos seus ouvidos? Soa bem parecido com aquele convite que isso nos faz, né? Que é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Quando fala sobre isso, tem uma interpretação até mesmo egoísta às vezes. As pessoas fazem uma leitura desse texto falando que para amar o outro tem que me amar primeiro. Mas não fala muito sobre isso. Mas fala da medida, né? Na medida que eu desejo respeitar, que eu desejo que a minha dor seja assistida, eu também desejo que a do outro seja assistida, seja contemplada. Então, quando o apóstolo Paulo vem falando sobre isso, tomar a carga uns dos outros, vem falando desse companheirismo, dessa função da comunidade, que é ser parceira, ser fraternal, essa ideia de família com a que Cristo vem trazendo sobre a igreja, que é uma compreensão muito bela e leve ao trazer sobre o corpo de Cristo. Que não é apenas mais uma reunião ou mais um clube social, mas é família, aquele que importa a dor do outro, que a dor do outro se torna minha também, porque eu me identifico com ele como irmão e como filho de Deus. Então, os nossos ajuntamentos no GC são extremamente intencionais. O Anderson falou que não é um clube social, não é um ponte, são ajuntamentos intencionais. Por que nós nos ajuntamos? Primeiro, para partilhar o Evangelho. E a partir desse partilhar do Evangelho, nós somos convidados a manifestar o amor. E o texto continua falando assim, Levai as cargas pesadas uns dos outros. Isso é cumprir a lei. Por que isso é cumprir a lei? Porque toda a lei é cumprida em amor. Quando Cristo nos ama, Ele cumpre a lei. Quando nós amamos o nosso semelhante, carregamos a carga do outro, nós cumprimos a lei. Então, o apóstolo Paulo está trazendo essa realidade para nós, para que nós nos voltemos ao outro. Então, nesse GC aqui, Anderson, o que há de mais importante, Mateus, não sou eu. O que eu tenho de maior responsabilidade nesse GC é a vida de vocês. É saber como que eu posso ajudar você a ser um cristão melhor, a você a ser uma pessoa melhor. Como que eu posso, como que a minha vida pode ser vivida, de forma que eu consiga edificar a sua vida. E aí não é somente edificar com palavras bonitas. O apóstolo João fala isso em 1 João, lá no terceiro capítulo. Ele fala assim, filhinhos, não amem de palavras. E é justamente esse desafio, então, que o apóstolo Paulo está trazendo para essa igreja. Que não é mais uma comunhão, ou esse GC não se reúne simplesmente em torno da palavra, mas se reúne em torno das práticas da palavra. Ou seja, levar as cargas uns dos outros é a prova de que nós estamos cumprindo com aquilo que o Evangelho está dizendo para nós. Então, é como se ele dissesse assim, se amem, ou amem-se, repetindo o que Cristo disse, amai-vos. Se vocês se amarem, vocês vão levar as cargas uns dos outros e, consequentemente, vocês vão cumprir a lei. Se a gente olha para o... Se nós olhássemos, se nós olhamos para os 10 mandamentos, a gente sempre vai ver que depois do segundo mandamento tem tudo a ver com o que eu faço em relação ao meu semelhante. Então, o Evangelho é um convite a olharmos para Deus e, a partir desse olhar para Deus, olharmos para o outro. O quanto que a minha vida é resposta para a vida do outro e o quanto que esse Evangelho propõe a minha arrancada, o meu egoísmo. Eu não sou o centro do Evangelho. A minha vida não é mais importante do que a vida do Anderson, a do Mateus. Isso já é um desafio para nós, porque nós somos, de fato, nós queremos viver as nossas experiências no culto ou na vida. Nós temos planos pessoais. A gente quase sempre não para para pensar no outro. E até o modelo, por muitas vezes, em nossas reuniões, é quando nós somos convidados a fechar os olhos e esquecer de tudo lá fora para contemplar a Deus. Sendo que o convite da comunidade é o contrário. É para que você abra os olhos e encontre seu irmão. Eu acho que Deus faz muito isso com a gente. O que nós encontramos com ele, ele abre o nosso olhar, ele abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar e ver nosso irmão. E quando ele nos perguntar, igual ele perguntou ali aos irmãos, fala assim, aonde está o seu irmão? E eu falo, vou saber onde ele está. Exatamente. Importante que nós saibamos disso. Que no nosso GC, no grupo mais íntimo que nós temos na nossa comunidade de fé, que é o nosso GC, é um grupo menor, nós somos convidados a observarmos, a olharmos atentamente uns para os outros. Por quê? Porque o nosso olhar atribui dignidade ao outro. E sem contar também que nós vemos Jesus, ou Deus, no outro. A Bíblia fica ecoando para nós aquela exortação. Como é que vocês podem dizer que vocês amam a Deus, que é invisível, se vocês não amam a quem vocês veem? Ou até mesmo aquela passagem de Mateus e Jesus falando sobre, quando eles perguntaram, Jesus, onde você esteve? Ele fala, eu estive na pessoa que você não viu, eu estive preso e você não foi me visitar. Então nós vamos sempre encontrar com Cristo nessa experiência do outro, da comunidade. O apóstolo Paulo está aqui, Mateus, exortando os irmãos, porque havia no meio deles ali um ensino equivocado. Os irmãos estavam sendo ludibriados a viver uma vida oposta do que o Evangelho propunha. Então, a partir da pregação do Evangelho de Jesus, se infiltram nessas comunidades da Galáxia, alguns falsos mestres que estão dizendo com a sua vida e com a sua pregação, de alguma forma o sacrifício de Jesus não é suficiente. Eles estão mais uma vez tentando fazer com que esses homens e mulheres que foram achados e achadas por Cristo, se voltem para as práticas religiosas. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, mais uma vez, que isso não faz parte do Evangelho. O apóstolo Paulo procurou corrigir esse problema, enfatizando a diferença entre o pesado jugo da lei de Moisés, que levava à escravidão espiritual, e o Evangelho de Jesus Cristo, que leva a uma liberdade espiritual. Ele faz aqui, então, um paralelo entre a lei de Moisés, que nos impulsiona a cumprir uma lei que revela que nós somos incapazes e escravos. Portanto, ele faz uma comparação com essa lei de Cristo, que nos leva a viver uma liberdade espiritual, que inclusive ressignifica toda a nossa experiência de fé. Nós falamos aqui algo tão simples, mas tão profundo. Às vezes nós somos instruídos a fechar os nossos olhos na comunhão. Mas já pensou que às vezes estar com o olho aberto, é estar atento ao outro? Já pensou que às vezes não fechar o seu olho é estar atento a qualquer pessoa que venha a precisar, a qualquer acontecimento mínimo que venha a acontecer na sua comunidade? Imagina só no seu GC, vocês estão em oração, todos fecham os olhos, mas você fica com o seu olho aberto, de prontidão, para servir a qualquer um, a qualquer situação que venha a acontecer ali. Importante, então. Então, Anderson, o fardo não é meu, é nosso. Levai as cargas pesadas uns dos outros. Leve o fardo do outro, né? Você que está participando desse GC com a gente, o apóstolo Paulo está dizendo para você que está nesse GC, que tem um GC, que algumas vezes o problema do outro não é só do outro, é nosso. e nós precisamos estar, então, com os nossos olhos abertos. Eu falo os olhos carnais, os olhos físicos e também os olhos espirituais. Nós temos que estar com os nossos olhos abertos e perceber o que Deus deseja dizer a esse ou a essa. Porque se eu, Rafael, me recuso a reconhecer que aquela carga que pesa para o outro também é minha, eu me torno irresponsável quanto à minha responsabilidade, quanto à minha missão, quanto àquilo que eu posso fazer. Então, o apóstolo Paulo está tentando também roubar, arrancar esses irmãos do egoísmo com o qual eles poderiam estar vivendo, né? Convidando esses irmãos a levar as cargas uns dos outros. O apóstolo Paulo, quando escreve essa epístola, ele quer defender, ele quer se defender contra as acusações dos falsos mestres que se opunham a ele. Então, olha só o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está dizendo que, diferente daquela pregação que dizia que o problema do outro é do outro, ele está escrevendo dizendo, olha, desde o princípio eu vos disse que o problema do outro pode ser seu também. E com base em que ele está dizendo isso? Com certeza, apontando os nossos olhos para Jesus. O que Cristo fez por você? O que Cristo fez por nós com o sacrifício dele? Com o sacrifício de Jesus, ele disse para nós que o fardo que era meu, ele mesmo levou. E com qual intuito que ele fez isso? Servir de modelo para nós, para que nós possamos permitir que a nossa vida seja um suporte para aqueles que estão vivendo debaixo de um jugo, de um fardo, seja ele qual for. Concorda comigo? Com certeza. Se torna mais leve a caminhada. Nós estamos nessa grande jornada, né? A rumo que o Senhor nos prometeu. Mas quando nós nos encontramos descansados, aí se conviste a do Senhor, vinde a mim, né? E onde nós vamos encontrar? Como nós falamos mais cedo, nós encontramos a presença do Senhor, o próprio Jesus encarnado, o nosso irmão. Muitas vezes é atribuído muito a figura de Jesus apenas num plano espiritual. Quando eu falo assim, eu vou olhar para Deus, eu olho para o alto, e às vezes vem aquela até pergunta que salmista fazer, onde está o meu socorro? Mas, muitas vezes, é um convite de encontrar Jesus quando nós olhamos para o lado. Ou até mesmo sermos Jesus na vida do irmão que precisa. Uou! Faz todo sentido isso. Agora, o texto fala de uma verdade que talvez passe despercebida aos nossos olhos. Quando o apóstolo Paulo fala assim, levai as cargas uns dos outros, ele reconhece que todos nós temos uma carga a levar, ele reconhece que algumas pessoas não estão fortes o suficiente para levar a sua própria carga, ele também reconhece que existem pessoas que têm força e fé o suficiente para levar a carga de alguém. E a gente pode, talvez hoje, conjecturar, usar vários exemplos do que poderiam ser ou do que pode ser hoje essa carga. A carga, sobretudo, é um peso. É algo que eu não consigo, que eu não suporto, Matheus. Eu não consigo levar sozinho. Já se sentiu assim, Matheus, alguma vez na sua caminhada de fé, como um ser humano? Você já sentiu que você não conseguia levar aquele peso sozinho? Já, é uma coisa, acho que é até normal para qualquer pessoa, né? A gente sempre tem um momento que a gente se vê que talvez a gente não vai conseguir, que a gente não vai conseguir fazer aquilo sozinho, né? E às vezes isso é muito complicado, porque a gente já nasce dentro de nós com seres egoístas, né? A gente não quer dividir a nossa dor, a gente não quer dividir nossos problemas com a outra pessoa. E às vezes a gente sempre pensa, ah, não quero que a outra pessoa se importe com o meu problema, ou que o meu problema vai fazer com que eu me sinta inferiorizado, né? Diante da outra pessoa, né? Mas é muito importante a gente sempre lembrar, é que até mesmo a Eclesiarte fala, né? Para a gente andar sempre em dois, porque se um cair, o outro pode levantar e ajudar o próximo. Verdade. E aí o Matheus falou algo muito importante aqui. Existem, existe às vezes a possibilidade de que a gente não compreenda que nós temos uma carga e todo mundo tem, mas nós não vamos conseguir levá-la sozinho. E aí isso demanda da gente, Matheus, exposição, demanda da gente quebrantamento, demanda da gente vulnerabilidade, demanda da gente revelação. E é quando a gente procura alguém e fala assim, opa, eu não consigo levar essa carga sozinho. Pode falar. E isso vai muito de contra o que é pregado no sistema mesmo, né? Onde convida você, até mesmo os falsos evangelhos é pregado atualmente, falando que você, levando a pessoa a sentir como super-herói, como super-homem, acima de dor, que não mostra fragilidade. Mas nós vemos um convite ali em Tiago, muito interessante, que é onde a gente fala que de confessar o pecado uns aos outros, confessar fraqueza uns aos outros, para haver cura. E desse confessar, eu consigo imaginar, isso é um pouco mais amplo, não somente contar os pecados, a fim de que o outro saiba, ou que você se sinta leve, ou que daí algo místico vai fazer você se sentir leve. Não, até mesmo aquele confessar ali, vem como essa exposição, como um pedido de ajuda. Olha, eu preciso de ajuda. Olha, essa é a minha dor. Atenta a minha dor, para que o outro também assista a sua dor. Eu acho que até mesmo nesse confessar da comunidade, de uns aos outros, mostra a vulnerabilidade, e também nós vamos conseguir ter identificação na fragilidade, na dor. Eu falo, poxa, o cara está passando a mesma coisa que eu passeio, ou podemos orar juntos nisso, buscar respostas, buscar cura em cima disso. E eu acho que esse convite do Evangelho nos faz a mostrar ser vulnerável, a mostrar ser fraco, é algo que é antissistêmico, vai antes da nossa cultura, e é algo que é libertador. Entendi. E acaba que quando o apóstolo, Tiago, ele fala para que nós confessemos nossos pecados, ou as nossas culpas, o Anderson trouxe um desdobramento muito interessante, que o Mateus falou anteriormente. Mateus falou assim que a gente precisa, de alguma forma, se expor. E aí, quando o Tiago fala para confessarmos, não é somente confessar o pecado em si, é confessar também a sua debilidade, a sua fraqueza e a sua dor. Por quê? Como assim? Numa geração em que todo mundo quer estar bem, ou quer parecer que está bem, numa geração onde todo mundo quer dizer que, olha, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu não estou passando por nada, quando alguém tem coragem de dizer que não está bem, acaba sendo uma confissão. Então, é muito mais amplo do que confessar o pecado que eu cometi, é também confessar uma dor que dói em mim. Eu me recordo de uma vez, eu recebi uma irmã, para um acompanhamento, e aí ela chorando, falou assim, pastor, eu queria confessar uma coisa, só que eu não tenho coragem. e eu pensei mil coisas, mil coisas. E aí ela chorou bastante, depois que ela se acalmou, eu falei com ela, você pode falar. Aí ela falou comigo assim, eu estou com depressão. Aí eu fiquei pensando, que ambiente é esse que nós construímos, de que todo mundo sempre tem que estar bem, em que não permite que alguém que esteja mal, consiga falar livremente, olha, eu não estou bem. A partir daqui, eu quero falar com você, que está participando com a gente, que você é livre para dizer que não está bem. Quando o apóstolo Paulo fala assim, carregai as cargas uns dos outros, ele está dizendo que todos nós temos uma carga. Eu, apesar de ser pastor, apesar de ser casado, apesar de me achar super bem resolvido em muitas coisas, eu não estou bem sempre. E eu preciso de pessoas que estejam ao meu lado, para perceber, e para que possam carregar as minhas cargas, mas eu preciso também, antes, vencer. Eu me desafio a vencer esse estereótipo de perfeito, de herói, de espiritual, de alguém que está sempre muito bem. Eu me desafio a vencer isso, por quê? Porque ser vulnerável é primordial para que esse outro consiga me auxiliar nessa caminhada por meio da minha dor. O outro nunca vai perceber que eu tenho uma dor enquanto eu estiver escondido. Sabe o que isso me lembra? De Naamã. Naamã, ele tinha lá uma lepra e ele escondia a sua doença atrás da sua carcaça, da sua carapaça, daquela roupa de guerra. Estava tudo ali escondido ali atrás dele e ninguém sabia, ninguém podia saber. Mas existia alguém que sabia, uma empregada sabia disso. E ela, se o meu senhor soubesse conhecer-se um profeta que há em Israel, é muito interessante como no Evangelho nós somos resposta para a dor do outro. E é por isso que hoje nós estamos propondo aqui dizer que ninguém precisa sentir uma dor sozinho ou sozinha. Quando nós desejamos falar nesse IGC sobre o Setembro Amarelo, não sei se você sabe, mas o mês de setembro é um mês de luta, não somente de luta, de também conscientização e prevenção automaticamente contra o suicídio. Os números do suicídio são enormes. Talvez seja aí na minha última pesquisada a terceira ou a quarta causa de morte, de mais morte no mundo. O suicídio mata mais do que câncer e muito mais do que HIV. Irmãos, quando nós falamos sobre o Setembro Amarelo, nós falamos primeiro sobre pessoas que têm dor. Entendeu? Pessoas que têm dor. E aí nós falamos sobre qualquer tipo de gente. Tem pessoas no seu GC que têm as suas dores. Tem pessoas aqui na nossa igreja que têm as suas dores. Talvez você que está me ouvindo, você tenha as suas dores. Você é um pastor, você é uma líder. você tem as suas dores. Às vezes o que acontece é que nós não encontramos um ambiente confortável para falar sobre aquilo que dói em nós. Então nós temos que começar então desfazendo a pregação que diz que nós somos perfeitos. E começar a voltar os nossos olhos para a pregação que diz que nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Nós temos também que enfatizar novamente que somos um ser integral. você é uma pessoa. Isso é importante nós falarmos. Por quê? Porque quase sempre nós olhamos para nós como um ser dividido. E nós queremos alimentar uma parte disso, uma parte daquilo, uma parte daquilo. Nós somos integralmente cristãos. Nós carecemos. Todo o nosso ser carece da revelação do Evangelho e carece de cuidado. É importante que você se veja como gente, como humano para a partir daí entender que é normal sentir dor. Mas você não precisa sentir essa dor sozinho, sozinha. Existe alguém na caminhada, por mais difícil que possa parecer. Eu sei que todos nós estamos correndo de um lado para o outro. Todos nós, Anderson, estamos preocupados com os nossos próprios problemas. Eu tenho os meus problemas, os seus é os seus. Ah não, eu não quero me envolver com isso. Não, o nosso papel enquanto cristãos é sermos o ouvido, os olhos, o ombro de Jesus na vida do outro para que essa pessoa possa compartilhar exatamente onde é que dói, exatamente o que fere. Nesses últimos anos, os números de pessoas que estão passando por depressão, por ansiedade, por crises das mais variadas, por síndromes das mais variadas são enormes. E nós, enquanto igreja, e nós somos um recorte da sociedade, a igreja faz parte da sociedade, nós temos um número enorme também de pessoas que estão sofrendo de várias doenças que as fazem pensar que o final do sofrimento é dar fim à sua própria vida. E é interessante essa temática, principalmente no meio da igreja, porque como você falou muito bem, nós somos um recorte da sociedade, então nós vamos encontrar no nosso GC, encontrar na nossa célula, encontrar na igreja, pessoas que estão sim passando por problemas de depressão, que é uma doença, que não é nada espiritual, não é nada de falta de fé, não é falta de Deus, é uma doença, e principalmente cobrarmos, elevarmos a igreja a pensar sobre isso, porque infelizmente, nós cristãos somos bem rápidos a dar respostas, queremos dar ponto final em tudo, sendo que algumas temáticas, alguns temas, precisam de um ponto de interrogação, precisam de uma vírgula, dar uma pausa, aquela respirada, para falarmos sobre isso, e toda vez que um irmão vem falar que está com depressão, ele é julgado por falta de fé, é mimimi, ou é falta de Deus, ou porque não está orando, e tudo isso, eu ouvi um relato de uma irmã uma vez, alguém comentou, sobre essa irmã, tinha comentado com ele, sobre que, ela falou, olha, se eu tivesse câncer, com certeza, a igreja toda estaria orando por mim agora, mas só porque eu estou com depressão, a igreja toda me julga, então, às vezes, se abrir para esse ambiente, principalmente nosso, cristão, vou falar com o que eu coloco no meio, é bem pesado, pelo fato de que tem muitos julgamentos sobre isso, é uma causa que, até a sociedade em geral, está estudando mais sobre isso, por isso, o mês da conscientização, para que as pessoas entendam mais sobre o assunto, eu creio que a igreja também não pode ficar para trás, a igreja não pode pôr ponto final, onde existem interrogações, para novas temáticas, perguntas, e principalmente, como a igreja eu posso ajudar. Até porque, durante muito tempo, foi um tabu, falar sobre suicídio no nosso meio, as primeiras produções, né, da fé cristã católica, é, buscavam responder, perguntas que cabem a Deus, existem vários conflitos, e, e, várias dificuldades que nós podemos ter, para poder tratar essa questão, do suicídio, a gente, talvez, não devesse tratar a questão do suicídio, e sim, o que antecede, a gente está buscando, talvez, respostas, para situações que não tem mais uma solução, né, me recordo que, nos tempos antigos, né, os cemitérios ficavam dentro da igreja católica, e as pessoas que tiravam suas próprias vidas, não podiam ser enterradas lá, me recordo que haviam produções teológicas, que falavam que o suicida, o suicida, ele foi condenado, tem muita coisa, né, a primeira coisa que a gente deve, a primeira coisa que nós devemos fazer acerca do suicídio, ou dessa temática, no nosso meio, é descansar, o nosso, a nossa, o nosso desejo de dar respostas, soteriológicas, que é sobre salvação, foi salvo ou não foi, isso não cabe a nós, cabe a nós, nós não fomos chamados, para responder, quem foi salvo ou quem não foi, isso cabe a Deus, nós precisamos então, primeiro, como igreja, né, tem uma pergunta aqui, da lição, que é assim, como nós podemos, enquanto igreja, ajudar na promoção dessa luta, como nós podemos então, promover essa luta, contra o suicídio, primeiro, amando como Jesus, porque amar como Jesus, vai nos fazer ouvir, e não é ouvir Mateus, às vezes, às vezes eu ouço assim, eu Rafael, eu ouço, já com a resposta para dar, e imagina só, alguém que vem falar de uma dor, que ela está passando e sofrendo, sendo, ela falando para alguém, que não está ouvindo nada, só está com a resposta ali, na ponta da língua, então, nós primeiro, enquanto igreja, enquanto GC, nós precisamos então, amar, sermos réplicas, representações de Jesus, reproduzir os atos dele, depois, nós precisamos, desfazer com esse tabu, de falar sobre essa dor, primeiro, sobre a dor da depressão, sobre a ansiedade, sobre as crises, que as pessoas podem ter, porque isso é muito normal, de 2018 para cá, a gente veio percebendo, que apesar de não ser noticiado, nós, eu fico muito informado, enquanto pastor, acho que os irmãos também, o número imenso, de pastores, que arrancaram suas próprias vidas, o que leva alguém, e eu tenho algumas experiências, com suicídios, e também com tentativas, a primeira experiência, que eu tive no GC, eu tinha um GC, e aí lá nesse GC, nós tínhamos um irmão, e, esse irmão cansado, da sua dor, cansado do seu sofrimento, ele arrancou a sua própria vida, eu no meu egoísmo, eu me senti, eu senti que a culpa era minha, que eu não fui resposta, e tantas outras coisas, a gente não tem que buscar o culpado, e nem buscar para onde a pessoa vai, nós temos que dar ênfase, no cuidado que antecede a isso, então como igreja, como GC, nós precisamos ser orgânicos, ouvir, irmãos, de verdade, você que está em casa, participando com a gente, a gente só se reúne com o GC, para dizer para o outro, que ele é importante, por quê? Porque Deus, está na minha casa, eu poderia ficar em casa, mas quando a gente vem, para o nosso culto, comunitário, quando a gente vai para um GC, é porque a gente quer ver o outro, dizer para o outro, que ele tem um valor, dizer para o outro assim, olha, não desista da sua vida, não pare, dizer para o outro, que olha, essa dor vai passar, é ser um ouvido, é às vezes, não dizer nada, é só ouvir, e estar ali. Teve uma professora, no seminário que eu fiz, que ela falou com nós, que nós temos essa facilidade, esse interesse tão grande, de querer dar resposta para tudo, e principalmente, quem estava formando ali, no seminário, tem essa, esse, prepotência, de querer afirmar, e falar sobre tudo, dar resposta para tudo, e ela falou assim, vocês vão só entender, sobre teologia, quando vocês estiverem, diante de um velório, e não encontrarem palavra, nenhuma para falar, e só tiverem que abraçar, e escutar, e eu tive uma experiência, ruim, uns anos atrás, eu tive que fazer o velório, por duas vezes, do filho de uma mãe, terrei um filho dela, fiz o velório do filho dela, em um ano, no outro ano, o filho dela morreu da mesma forma, assassinado, e eu tive que ir lá, fazer esse velório, e essa mãe, quando ela olhou para mim, a coisa que ela sabia fazer, era só chorar, e eu chegando lá, pela segunda vez, para fazer esse velório, eu não sabia como fazer, não tinha palavras, eu falei, gente, eu não aprendi isso, em seminário nenhum, eu não aprendi isso, em escola bíblica nenhuma, mas eu lembrei, desse conceito, dessa professora, de ser humano, de ouvir, não apenas, como algo pragmático, algo para fazer a rotina, ou fazer o meu costume, mas realmente, fazer que a dor dela, seja a minha dor, e naquela hora, eu simplesmente, abracei com ela, e nos interminamos, ajoelhamos junto, eu chorei com ela, e eu senti, que foi a melhor mensagem, que eu levei em toda a minha vida, amém, você que é líder de GC, você que participa de um GC, você que é um cristão, uma cristã, nós temos uma responsabilidade, lá em Gênesis, a pergunta que Deus faz para Caim, onde está o teu irmão, é uma pergunta que Deus faz para nós, porque o Anderson, é minha responsabilidade, o Mateus, é sua responsabilidade, você que está em casa, é minha responsabilidade, mas pastor, eu estou a quilômetros de distância, mas é minha responsabilidade, essa pessoa que está do teu lado, participando desse GC, é tua responsabilidade, nós somos responsáveis, pela vida uns dos outros, e o nosso chamado, não é para abraçar, é, dogmas religiosos, o nosso chamado, é para manifestar o amor, através de emprestar os nossos ouvidos, emprestar os nossos ombros, para que ninguém sofra sozinho, para que ninguém chore sozinho, o apóstolo Paulo, fala aos romanos, né, ele nos aconselha, né, a chorar com os que choram, a sofrer com os que sofrem, agora uma questão, que deve ser levantada, no nosso meio, para você que está participando, é, eu, tenho a chance, de ajudar alguém, a não dar fim a sua vida, e a resposta é, tem, nós temos essa chance, nós temos, nós carregamos uma mensagem, carregamos o dom, ou a capacidade de amar, nós podemos emprestar os nossos ombros, podemos emprestar o nosso ouvido, nós podemos dizer para o outro, com as nossas atitudes, a sua vida é importante, e você que pensou, de alguma forma, em acabar com a sua vida, não faça isso, isso não acaba, isso não acaba com a dor, isso aumenta a dor de quem fica, existe alguém, existe alguém, um homem, que entregou a sua vida, entregou-se ao sofrimento, levou as nossas cargas, para dizer que nós não estamos sozinhos, para dizer para você, que você deve levar a carga do outro, existe um homem que morreu, para fazer de nós, ouvintes do nosso próximo, eu quero desafiar você, líder de GC, eu quero desafiar você, a perceber, quem são as pessoas, que estão participando do seu GC, não são números, nós não somos, como Lagoinha, mais de 100 mil pessoas, nós somos, mais de 100 mil nomes, com sobrenomes, histórias, dores, sofrimento, o que nós queremos, enquanto igreja, o que nós queremos, enquanto GC, queremos dizer para você, que nós estamos aqui, para ouvir, para te ouvir, nós estamos aqui, para te emprestar o nosso, e vão acontecer, algumas situações, que vão nos faltar palavras, mas não vai nos faltar, o dom de consolar, a sua vida é importante, e não é importante, somente em setembro, a sua vida é importante, desde que um homem inocente, entregou a vida dele, para dizer para você, que você pode ter vida, e vida com abundância, eu quero orar por você, por você líder de GC, para que você ame, os irmãos do seu GC, por você pastor, por você pastora, orar por mim, por nós que estamos aqui, para que ninguém, passe, desapercebido por nós, nós só temos uma missão, cumprir a lei de Cristo, que é amar a Deus, sobre todas as coisas, e amar o próximo, como nós mesmos, pai, a minha oração, primeiro é para que o Senhor, encontre, os corações, que estão quebrados, contritos, depressivos, em sofrimento, em escuridão, os corações, que se encontram, pai, desistidos, minha oração, pai, nessa noite, é para que o Senhor, encontre os corações, que estão pensando, que acabar, com suas próprias vidas, é dar fim, ao sofrimento, encontre, esses corações, Deus, a nossa oração, nessa noite, pai, é para que o Senhor, encontre, a cada líder de GC, a cada pastor, a cada ministro, pai, e faça de nós, homens e mulheres, atentos ao outro, pai, que ninguém que passar por nós, continue desejando o suicídio, a nossa oração, pai, é para que, nós falemos, abertamente, sobre isso, pai, no nosso GC, na nossa igreja, para que ninguém, nunca mais, por desinformação, ou por tabu, pense que isso, pode resolver, alguma coisa, eu oro, para que nós, nos amemos, Deus, eu oro, para que nós, desejemos, carregar as cargas, uns dos outros, eu oro, pai, para que o egoísmo, possa ser arrancado, do nosso coração, de forma que, nós possamos, imputar, valor, dignidade, ao outro, eu oro, pai, para que, nenhuma dor, em nenhum GC, em nenhuma igreja, na igreja Batista, da Lagoinha, eu oro, para que ninguém, carregue sozinho, seu fardo, eu oro, para que o Senhor, levante aqui, pastores, pastoras, líderes, ministros, ovelhas, servos, irmãos, gente, humanos, dispostos a, olhar para o outro, e dizer, me dê aqui, o teu fardo, divida comigo, o teu peso, eu ando contigo, a segunda milha, eu te empresto, eu te dou, a minha túnica, levante pessoas, assim pai, em nome de Jesus, glória a Deus, pela sua vida, nós estamos terminando, nós estamos terminando, mais um GC, na descrição, aqui desse vídeo, para você que está participando, pelo YouTube, vão ter alguns telefones, para que você faça contato, conosco, caso você, esteja passando, por qualquer situação, de dificuldade, e necessite, de suporte, você que participa, conosco, da rede super, faça contato, comigo, sou o pastor Rafa, vai aparecer o meu contato, novamente, vai ser um prazer, em poder servir você, em poder fazer, com que a nossa igreja, sirva a sua vida, Deus te abençoe, e até semana que vem, fiquem com Deus.